Existe muita confiança do presidente em mim. E existe muita confiança minha no presidente. Só está à vontade no governo? À vontade nesse cargo, eu acho difícil encontrar alguém que vai estar sempre à vontade. Eu acho que nos momentos decisivos, já aconteceram duas ou três vezes momentos decisivos, onde o presidente me apoiou. É isso, então, Alexandre. Na hora da bola dividida, Paulo Guedes fica com o presidente? Ou o presidente fica com Paulo Guedes? Foi disso que falamos ontem. E eu mencionei o encontro de sexta-feira à noite no Palácio Alvorada, de reafirmação de apoio. Apoio mútuo, confiança mútua. Enquanto o titular do cargo e o dono do cargo estiverem de acordo com permanência no cargo, é o que vai acontecer. Interessante é isso. Eu volto a chamar a atenção que os rumores, os boatos, a boataria, surgiram depois da reunião de sexta-feira à noite. Precisavam de algo antagônico, do contrário, do contraponto. Não, é mentira, eles não estão de acordo. Foi o rumor que surgiu no fim de semana. Agora, os autores dos rumores têm que pensar uma coisa. Eles estão afetando o mercado de câmbio, o mercado de capitais, o mercado de ações, a disposição de investidores. Isso é uma responsabilidade muito grande, de espalhar essas coisas. Então, eles estão reafirmando. Eu tenho que acreditar no que diz o Paulo Guedes, que tem a sinceridade de dizer, à vontade ninguém está. Claro que não. Se há tantos empecilhos, o primeiro deles é essa pandemia, economia parada. Como é que o sujeito vai conseguir investimento para movimentar a economia se não há investimento disponível? Não há capitais disponíveis para investir. No mundo inteiro teve esse problema. Menos em Wuhan, que já tem um estádio cheio de gente lá fazendo música. Não tem ninguém no Ministério da Economia que está lá para ganhar dinheiro. Não tem ninguém. Estão perdendo dinheiro. Eles estão dando sangue aí, dando a vontade em torno de um ideal, em torno de uma meta. E essa meta está fixada de combinação mútua entre o ministro Paulo Guedes e o presidente da República. Não tem ninguém.